E hoje, no finalzinho da tarde, o Olhar Digital fez uma transmissão ao vivo. Pois é, não sei se vocês conseguiram acompanhar. Foi a transmissão do primeiro teste dos propulsores do foguete SLS da NASA. Quem conseguiu acompanhar deve ter visto imagens incríveis. Quem não acompanhou, pode ver agora. Veja. A NASA testou nesta quinta-feira o núcleo central do Space Launch System, foguete que irá levar astronautas à Lua nas missões do programa Artemis. O teste no Centro Espacial Stenis, no Mississippi, é chamado de Green Run, ou teste verde, porque é a primeira vez que um hardware não testado é colocado para funcionar. Os quatro propulsores principais do SLS foram acionados durante oito minutos, tempo que seria necessário em uma missão real para colocar uma espaçonave em órbita. O foguete não decolou, já que estava firmemente ancorado a uma plataforma de testes e telemetria. Um novo teste deve ser realizado em novembro deste ano, quando o foguete lançará uma cápsula não tripulada ao redor da Lua na missão Artemis 1. E um mistério que já dura oito anos, continua assombrando pesquisadores e internautas em todo o mundo. Nos últimos dias aumentou a curiosidade sobre um animal aquático, que encanta pela beleza, mas que acaba se despedaçando violentamente. Vejam detalhes. O vídeo que viralizou em 2013 voltou à tona nas últimas semanas e segue intrigando internautas ao redor do mundo. Trata-se de uma criatura marinha, encontrada a mais de um quilômetro de profundidade. A gravação foi feita no Oceano Índico, com um veículo de operação remota, que flagrou a visita de uma criatura parecida com uma água-viva. O animal flutua na frente da câmera e, de repente, muda de aparência. Parece até se exibir, mas inesperadamente ela parece ser sugada por uma espécie de vácuo e se rasga em vários pedaços. Segundo os administradores do canal do YouTube, onde o vídeo foi publicado, as imagens não sofreram nenhum tipo de alteração. Como ainda não apareceu nenhuma explicação científica para a estranha ocorrência, a história toda continua um dos mistérios da internet. E aí